E aí pessoal, estamos aqui novamente no Super 12 com mais um vídeo e dessa vez nós vamos falar da importância do elástico mais fino de todos, o amarelinho. Estão vendo? É isso aí. Por que você deve ter esse elástico no seu arsenal? Está vendo aqui os nossos outros elásticos? Lindo-se. Então, você deve ter o pequenininho sim. Muita gente menospreza o menorzinho, o mais levinho deles, mas ele é fundamental para fazer diversos exercícios. Mas hoje eu quero falar de exercícios que vão ser bons para a sua recuperação, principalmente se você tem alguma lesão de ombro ou antebraço, que nem eu. Você mexe muito no mouse. Eu, por exemplo, estou com a epicondilite aqui no meu braço. Então, os exercícios que eu faço com esse elástico amarelo me ajudam muito nessa recuperação. Eu já estou quase bom dela graças aos exercícios que eu estou fazendo no braço. E se você tem problema também com epicondilite ou até uma lesãozinha no ombro, seu ombro está sentindo que está doendo, é através de exercício, alongamento e fortalecimento que você vai resolver o seu problema. É a base de toda fisioterapia, né gente? Então, eu vou ensinar alguns exercícios que vocês podem fazer com o elástico amarelo para aliviar essas dores e até também, por que não, dar uma hipertrofiadazinha, melhorar o seu desempenho, essas coisas assim. Vamos lá para o nosso primeiro exercício. Nós vamos trabalhar o nosso antebraço. Isso é muito bom para o meu caso da epicondilite, o cotovelo de golfista e de tenista, como muitas pessoas estão acostumadas a escutar por aí. Então, primeira variação que a gente vai fazer para trabalhar a nossa flexão de punho, que é o nome desse exercício. Tá na mesma medida? Beleza. A flexão de punho. Molha, né? Eu gosto de passar aqui também, para dar mais segurança. Após os cotovelos aqui na barriga, a parte excêntrica. Segura a volta, tá? A negativa, a parte excêntrica do movimento. Faz bem devagarzinho. Obviamente, nós temos o contrário também. Obviamente, temos o contrário também. Não deixa frouxo, não. Sempre segura. Você também não precisa ajoelhar para fazer isso. Se quiser, você pode fazer em pé também. Pegamos aqui. É só, simplesmente, você abre os braços e estica. Você já tem a flexão de punho aqui. E o contrário. Passa o elástico aqui em volta do seu pescoço. Apoia também aqui. Apoia aqui. Tem a flexão de punho. Aí você vê como você prefere fazer. Ajoelhado. Tenta segurar. Segura a parte excêntrica. Negativo. E aí você escolhe como você prefere fazer. Outro exercício. Outro exercício. Muito bom para quem está com o ombro ferrado. Ancora. Ancora seu elásticozinho amarelo. Deixa ele ficar bem esticadinho. Traz aqui. E você tem aqui um exercício para manguito rotador. Isso vai ajudar muito o seu ombro. Quem está com o ombro ferrado, é um exercício obrigatório. Antes do seu treino, manda ver. Faz algumas repetições. No final, eu vou passar para vocês o quanto eu gosto de fazer de cada um. Você pode fazer o contrário também. Eu virarei de costas para fazer com o mesmo braço, mas para fins demonstrativos. Vou mostrar. Você pode fazer... Perdão. Filhos da puta, meu irmão. Quase jogam água aqui em mim. Vocês podem fazer... É... Não sei se estão nem para ver ali. Vocês podem fazer a adução e a abdução. Então, vamos lá. Mesma coisa. E é claro, se eu quiser, para ficar bem complicado, você faz os dois. Sempre controlando bastante... A parte negativa do movimento. O pessoal gosta muito da parte concêntrica, controlar, mas a excêntrica, às vezes, solta. Então, controla as duas partes. Seja inteligente. Próximo. Muito útil também para adução e abdução de quadril. Vou prender aqui, ó. Você vai querer fazer isso apoiado em uma parede. Passo o elástico aqui no pé. Deu aquela esticadinha boa. Apoiou na parede. Puxou. Sempre controlando. Obviamente, o contrário. Seria mais fácil... Sempre encostar assim, né? Se empurrar na parede. Mas vamos fazer assim para vocês verem melhor. Fazer a abdução. Muito bom também para prevenir a prevenção de lesões. Para as mulheres é muito bom, trabalha as pernas. E agora um bônuszinho. Você pode também transformar o seu elástico, o seu super band, num mini band. Para fazer isso, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu dar um close aqui. Para mostrar bem most... Eita! Para mostrar bem mostrado. Pega aqui as duas pontas. Uma das pontas, você vai fazer o seguinte. Você vai passar ela por dentro dela mesma. Está vendo? Opa! Pega uma das pontas. Você vai passar ela por dentro dela mesma. Está vendo? Vai ficar assim. Fácil, né? Com isso daqui, você vai passar o outro elástico por dentro. E aqui você vai poder ver quanto você quer ficar o tamanho total do seu mini band. Virou um mini band. Se você quiser diminuir a... A intensidade dele, porque se você é dois, a tensão, você usa só um lado. Deixa eu tirar o zoom. O mini band você pode fazer também o uso dele. Para fazer aquele passinho do Siri. Que a mulherada adora. Passinho do Siri. Ou simplesmente para fazer uma abdução de quadril. É melhor também se apoiar na parede. Enfim. É um elásticozinho muito, muito versátil. Não deixem de ter no seu arsenal. Serve muito para esse exercício de prevenção de lesões. E pode ser usado para milhares de outras coisas. Como trabalhar a parte posterior do dorsal. Só ancorar. Muito bom também. Tem milhares de outros usos que a gente vai explorar nos próximos vídeos. Galera, por enquanto é isso. Não se esqueçam de dar aquela curtida no vídeo. Estou achando que vou tacar água aqui de novo. Não se esqueçam de dar aquela curtida no vídeo. Compartilhar esse vídeo. E se inscrever no canal se você não é inscrito. Até agora. Galera, valeu pelo fortalecimento. Vejo vocês na próxima.